Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso Alba Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 19 de agosto. A partir de agora, você fica por dentro de tudo o que acontece no Legislativo baiano e dos fatos relevantes para o nosso Estado. Você que mora no sudoeste da Bahia e nos assiste pela TV UESB, seja também muito bem-vindo. Confira os destaques dessa edição. Alerta de risco. O deputado Carlos G. Ilson fala sobre projeto de lei que pretende levar mais segurança e informações a famílias que frequentam playgrounds e parques públicos na Bahia. Dia Nacional do Ciclista. Tem mais gente usando a bike como meio de transporte, mas os desafios no trânsito são enormes. Momento do esporte. Depois do Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro estão nas semifinais da Libertadores. E o Bahia anuncia o nome do argentino Diego Dabove como novo técnico do time. Tem também as dicas na nossa agenda cultural para você programar o seu final de semana. E na terceira matéria da série, sobre o centenário de Paulo Freire, você vai saber por que a obra dele resiste ao tempo e continua a guiar milhares de educadores mundo afora. O diálogo estava sempre presente na sua metodologia. O deputado estadual Carlos G. Ilson apresentou um projeto de lei que obriga parques de diversão e playgrounds públicos, aqui na Bahia, a fixarem em cada brinquedo placas informativas sobre a última vistoria técnica e eventuais riscos de utilização. A nossa equipe conversou com o parlamentar sobre essa proposta. Acompanhe a partir de agora mais detalhes. É isso mesmo. Só que a gente veio saber do autor desse projeto, como é que ele vai funcionar na prática. E para isso, a gente vai conversar com o deputado Carlos G. Ilson. Deputado, fala da importância e como é que esse projeto vai funcionar na prática. Bom, reclamações que chegaram até nosso gabinete, notícias circulando na imprensa, e de uma forma muito comum, acidentes em playground e parques de diversão. Então, nós entendemos que é necessário que chamemos a atenção dos responsáveis, principalmente pelas crianças, que em equipamentos de parques de diversão, principalmente os parques, sejam afixadas placas com a data da última revisão desse equipamento. Então, o pai, quando leva a criança para o equipamento, ele já vai ter noção de quando esse equipamento foi revisado. Entendo que é necessário para evitar acidentes e os pais ficarem conscientes do risco ou não de utilizarem esse ou aquele equipamento. A lei, em sendo aprovada, e aí na aprovação da lei, vai se regulamentar a punição para o parque que não se utilizar desse instrumento de aviso e de alerta para o pai ou responsáveis pelos menores. Ou seja, é um projeto que se preocupa com a segurança das crianças. Como é que está a tramitação desse projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa? Apresentado na casa, ele está na Comissão de Constituição e Justiça. Espero que a comissão entenda a importância desse projeto e que em breve ele seja aprovado, seja levado para o plenário e os deputados possam se debruçar melhor sobre o projeto e aí analisar com muito critério, muito cuidado e ele possa vir a ser aprovado. Tá certo, deputado. Obrigada. Patrícia Oliveira, para o Ava Notícias. 19 de agosto é o Dia Nacional do Ciclista, um momento importante para refletir sobre a importância de incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte, mas também sobre como garantir a segurança de quem adota o pedal como esporte, estilo de vida ou meio de locomoção. Em Salvador, alguns avanços já foram conquistados, mas o desrespeito ao ciclista, infelizmente, ainda é muito comum no trânsito da nossa cidade. Será que a capital baiana está preparada para este que é considerado o transporte do futuro? Veja na matéria de Ila Saveira. Jackson precisou acompanhar o filho de 17 anos no grupo de ciclistas organizado pelos vizinhos. O que era obrigação de pai, acabou se tornando um incentivo. É que ele começou a pedalar e virou ciclista também. Me sinto bem melhor, mais ativo, o cansaço diminuiu. Você chega num trabalho com gás maior, com outra disposição, que o pedal lhe proporciona. Antes, lá no trabalho tem muitas escadas, eu subia, cansava muito. E hoje você tem uma atividade bem maior, você não sente tanto. Se para alguns o ciclismo é esporte e lazer, para outros é também um meio de sobrevivência. Apesar de pedalar há 10 anos, foi durante a pandemia que essa professora de dança passou a utilizar a bicicleta para trabalhar com delivery. Eu só ando de bike, para tudo. Não pego transporte para mais nada. Vou para a ilha, vou para qualquer município que você pensar aí. Salvador em peso, eu ando de bike. Eu trabalho agora com delivery. Eu entrego a sua onda com bike. Pedalar na cidade reduz a poluição do ar e também a sonora, torna o trânsito mais fluido e gera economia até para o bolso do ciclista. Mas em termos de infraestrutura, ainda existem muitos obstáculos por aqui. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, a capital baiana possui 310 quilômetros de rede cicloviária, mas nem todas contínuas. O que dificulta o trajeto daqueles que decidem utilizar a bike como principal meio de locomoção. Tem algumas que ligam nada a nada, né? A gente sempre fala, liga de um lugar a lugar nenhum, né? Tem outras que, para você subir nela, você tem que descer da bike para subir, porque não tem uma rampa. A da suburbana mesmo, ela é impossível de você andar, porque ela parece um caixote, né? A gente até brinca. É uma ciclovia da morte, porque ela tem parede de um lado, parede do outro, no meio de um lugar que tem lixo, tem pedestre. E não é só isso. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego apontou um aumento de 30% nos atendimentos médicos em acidentes envolvendo bicicletas. Para a Abramete, isso se dá porque as bikes estão cada vez mais presentes nas ruas. Em Salvador, só este ano, já foram registrados 57 acidentes com ciclistas, com 4 mortos. O administrador, Renato, pedala diariamente e traz da rotina um alerta. A gente percebe que muitos motoristas ainda entendem o ciclista numa pista como um intruso, como uma pessoa que está ali ocupando um espaço indevido, o que é um erro. Na verdade, a via é pública e, por ser pública, todos podem compartilhar dessa via civilizadamente. É necessário que haja esse compartilhamento para a cidade se tornar uma cidade mais agradável, mais humana. Agora, em agosto, a Prefeitura de Salvador decidiu ampliar os cerca de 300 quilômetros de ciclovia na cidade. E um edital já foi publicado para viabilizar essa maior acessibilidade para quem pretende se locomover de bicicleta por aqui. Hoje, qualquer via nova que é implementada na cidade de Salvador, ela é pensada também nas bicicletas. A cidade, ela cresceu como qualquer outra metrópole, ela vem crescendo ao longo dos anos e vem crescendo também a quantidade de veículos na cidade. Já chegou a mais de um milhão de veículos em Salvador. Então, se a gente não repensar meios alternativos de transporte público, meios alternativos de deslocamento das pessoas, a cidade vai dar um caos. É um movimento importante que a Prefeitura se debruçou e cada vez mais a gente vem ampliando, reformando e requalificando as ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas na cidade de Salvador. A seguir tem o momento do esporte. Depois do Palmeiras, o Flamengo e o Atlético Mineiro também estão nas semifinais da Libertadores da América. E o Bahia, minha gente, anuncia o nome do novo técnico do time. Não sai daí, não. O Alba Notícias volta já. Estamos de volta com o nosso Alba Notícias e, lógico, vamos direto ao nosso momento do esporte. Roda a vinheta. E minha amiga Samílio Fonseca já está aqui do meu lado para a gente dar início ao nosso momento do esporte, falando logo da Libertadores. Feliz, você estava me dizendo que são muitas goleadas, é isso mesmo? Bastante, Milena. Você não tem noção. O Flamengo, então, no momento do esporte, a gente vai falar mais de um time brasileiro que está na semifinal da Copa Libertadores da América. O início do técnico Renato Gaúcho como treinador do Flamengo está sendo arrebatador, né? 11 jogos, 10 vitórias e goleadas. Deu match. Como dizem por aí, nesta quarta-feira não foi diferente. Jogando numa dega rincha, em Brasília, o Flamengo deu de 5 a 1 no Olímpia e avançou na Libertadores. Bora ver os gols. Aos 29 minutos do primeiro tempo, Gabigol escorou o cruzamento rasteiro de Rodinei e abriu o placar, 1 a 0. Aos 36, Rascaeta cruzou na medida de Bruno Henrique e cabeceou para marcar o segundo. Aos 44, Recalde deu um baile dentro da área. Driblou o Léo Pereira, deixou o Diego Alves e diminuiu para o Olímpia. No segundo tempo, logo aos 3 minutos, Araão aproveitou a sobra na área e fez o terceiro gol rubro-negro. Sete minutos depois, Salcedo tocou para a própria reje após escanteio e deu de presente o quarto gol do Flamengo. E aos 32 minutos, Gabigol cabeceou para fechar a goleada final. Flamengo 5, Olímpia 1. E tem mais time brasileiro nessas semis, viu? O Atlético Mineiro também venceu ontem e avançou na Libertadores. O jogo foi no Mineirão contra o River Plate da Argentina e o Atlético fechou um belo 3 a 0. Vamos ver os lances. O primeiro a balançar as redes foi o argentino Zaratio. Após cruzamento de Hulk, ele abriu o placar aos 22 minutos. O segundo gol do Atlético veio aos 34 da primeira etapa de cobertura. Hulk foi quem assinou. E no segundo tempo, aos 15 minutos, Zaratio marcou novamente para selar a vitória mineira em casa. Resultado, Atlético 3, River 0. O jogo marcou o retorno do público aos estádios em Minas Gerais. Cerca de 16 mil pessoas vibraram com a vitória do Atlético e com esse novo momento. Está feita, Savarino se força, vai conseguir chegar. Cruzou, olha o terceiro! Gol! E hoje o confronto das quartas da Libertadores é entre Barcelona do Equador e Fluminense. O jogo será em Guayaquil, lá no Equador. E pode mandar o quarto time brasileiro para a semifinal. Pense aí em que maravilha. A Copa Libertadores é a principal competição dos clubes da América do Sul e um dos maiores desejos dos clubes brasileiros na temporada. Fica aí a nossa torcida para que ela seja 100% verde e amarela a partir da próxima fase, né? Então, hoje, todo mundo... É Fluminense, Melina? Eu não. Não? Você é Fluminense? Eu também não, mas a gente passa para o time brasileiro, né? No caso, a gente torce só hoje, tá, gente? Especialmente, tá? Por favor, vem cá, Samy. Conta um pouquinho do Vitória, do Bahia, Bahia com o novo técnico. E aí, esse nome? Pois é, o Vitória, mais uma vez, não conseguiu vencer. E apenas empatou em 0x0 com o Vila Nova, em partida disputada na noite dessa quarta-feira. No encerramento do primeiro turno da Série B, o time rubro-negro chegou aos 16 pontos e manteve a 18ª colocação no campeonato, na zona de rebaixamento para a Série C. Bom, o técnico Wagner Lopes falou como o time deve se preparar para o início do segundo turno do campeonato. A gente vai ver aí como foi. Nós estamos buscando passar confiança, principalmente no sentido de readquirir, de jogar com alegria, de buscar coragem para poder tentar as jogadas. E a gente sabe que não é uma coisa simples, mas é ponto a ponto, é vitória por vitória, jogo por jogo. Agora a gente é descansar. É claro que a gente queria ter vencido, mas você conseguir um ponto fora de casa também é melhor do que derrota. Então, é olhar os pontos positivos, tirar a lição dos erros e trabalhar para que a gente erre menos e seja mais eficiente no ataque. Já o Bahia anunciou a contratação do treinador argentino Diego Dabove. O técnico chega ao tricolor para a vaga deixada por Dado Cavalcante. E agora falando de esportes olímpicos, Milena. Os nossos atletas baianos mandaram muito bem nas Olimpíadas, nos Jogos de Tóquio, mostrando quanto a Bahia tem potencial em diversas modalidades, né? Que bom. Eu acho ótimo. Bom, nossa equipe fez uma entrevista com o secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães e falou sobre os incentivos dos atletas baianos. Vamos ver como foi. Pois é. Os baianos fizeram bonito nas Olimpíadas de Tóquio. Foram quatro medalhas de ouro e uma de prata. E nada melhor do que o incentivo para eles continuarem trazendo medalhas tanto para o nosso estado quanto para o nosso país. Eu vou conversar agora com o secretário Davidson Magalhães, secretário da CETRE. Qual o incentivo melhor que a gente pode dar para esses atletas continuarem trazendo para a gente? Olha, o esporte na Bahia tem um grande investimento. O governo do estado, através da CETRE, Sudesmo, tem feito grandes investimentos. Desde a iniciação esportiva até o esporte de alto rendimento. Nós temos dois grandes programas, que é o Bolsa Esporte e o Faz Atleta. Os dois, só o Bolsa Esporte esse ano, 1 milhão e 200 mil reais. E o Faz Atleta, que são 4 milhões e meio de reais de incentivos fiscais para a prática do esporte. Grande parte desses medalhistas, inclusive, passaram por esses programas. Ou de iniciação, ou programas já para esportistas e atletas de alto rendimento. Inclusive, o governo do estado manteve esses programas durante a pandemia, mesmo sem ter competição para garantia, exatamente, do acompanhamento aos atletas, não só no processo de alimentação, de acompanhamento também dos treinos. Foi fundamental esses dois programas. Fora esses programas, o governo do estado investe. Esse ano, nós temos um investimento, nos próximos 12 meses, de quase 100 milhões de reais em recuperação de equipamentos esportivos e construção de novos equipamentos. Sem equipamentos esportivos, de qualidade, não tem prática, principalmente para o esporte de alto rendimento. E, além desses investimentos, também são grandes programas. Nós temos a atuação, junto com todas as federações, de várias modalidades, praticamente todas as modalidades que têm participação nas Olimpíadas. Nós temos convênios para a iniciação esportiva e também para o seu calendário de competições aqui no nosso estado. Lançamos um programa agora, o governo do estado, de quase 14 milhões de reais, que é esporte por toda parte, que vai exatamente envolvendo, desde as crianças, adultos, até pessoas mais idosas na prática do esporte. Então, a Bahia é um dos poucos estados do Brasil que tem todo um programa esportivo, que vai, desde o Conselho Estadual de Esporte, programas para o esporte, de iniciação, inclusão social e alto rendimento. Aliás, um dos nossos medalhistas, que é o Isaquias, o estado construiu, está concluindo, o terceiro centro de canoagem, exatamente naquela região, Baitaba e Itacaré. E agora vai entregar aí o Batam. E o próprio Isaquias participou desses programas e participou da inauguração de um desses centros, que foi do centro em Baitaba. Então, isso é importantíssimo. O governador, no próximo mês, deve lançar um grande programa aqui que envolve exatamente o esporte, especialmente de artes marciais e boxe. E essa é a iniciativa que o governo do estado aqui tem feito no que diz respeito ao esporte. Então, o esporte na Bahia tem prioridade. Agora, no último dia 7, o governador lançou a sexta edição do Bolsa Esporte, que é mais de um milhão, para incentivar esses atletas. Como é que vai funcionar esse incentivo? Olha, isso aí são para os atletas que estão iniciando, que já estão ranqueados. Então, eles procuram no site da Sudésbio, se inscrevem para ter acesso exatamente a essa bolsa, que vai desde a iniciação até atletas que já estão ranqueados pelas federações de competições nacionais e internacionais. É uma bolsa que, é claro, que é um recurso junto com o Faz Atleta. Os dois funcionam como instrumento de apoio financeiro para que esses atletas continuem com sua prática esportiva. Ou seja, muito incentivo. É só entrar no site da Sudésbio, que você vai poder saber como é que pode participar. Obrigada, secretário. Obrigado. Patrícia Oliveira, para o Alba Notícias. E aproveitando o assunto, Olimpíadas, nossa medalhista Beatriz Ferreira, a Bia, desembarcou hoje no aeroporto de Salvador. Ela que conquistou a prata no boxe na categoria 60 quilos. Bom, ela merece aí nossos aplausos, né? Bia, seja bem-vinda de volta à nossa terrinha aqui. Que maravilha, né? Receber atleta com medalha, feliz da vida, contagiando outros atletas também para o esporte. Estava conversando com a Celino Popó outro dia, ele falando da importância, né? Que muitas pessoas nem sabem, dessas medalhas olímpicas para contagiar, principalmente os jovens da periferia, que foi de onde ele veio. Parabéns também à Bia e todos os atletas aqui, recebam nossos cumprimentos aqui da TV Alba. Sami, para a pessoa participar com a gente, sugerir matérias e entrevistas também, viu, minha gente? Você também pode sugerir entrevistas de atletas que estão começando aí na carreira. A gente também abre espaço aqui, né, Sami? Fala aí o contato. Pois é, inclusive vocês podem dar sugestões. Atletas, Paralímpicos, que agora vai começar, né? A Paralimpíada tem muito baiano, cerca de nove baianos, que já é muita gente, viu? O Momento do Esporte, participe, mande sua sugestão. O telefone é 71, prefixo, 996025318. Vou repetir, tá? 996025318. Fica bem aí, bom final de semana e até segunda. Tchau, tchau. Muito obrigada, Sami. Tchau, tchau. Obrigada pela sua contribuição aqui com a gente. E atenção, você que está aí acompanhando o nosso jornal, você que quer uma oportunidade de estágio, hein? Fique ligado. O governo da Bahia vai disponibilizar mais de 2.600 vagas no programa Partiu Estágio. As oportunidades são destinadas a estudantes de 47 cursos de bacharelado e licenciatura. Saiba a partir de agora mais detalhes, direto da redação. Oi, Milena, é isso mesmo. As vagas serão distribuídas entre Salvador e outros 59 municípios baianos. A iniciativa visa fomentar o acesso a oportunidades de aprendizagem para estudantes do ensino superior. As inscrições podem ser feitas a partir de 23 de agosto, próximo à segunda-feira, até o dia 22 de setembro. Agora anota aí o site para você se inscrever. programaestagio.saeb.ba.gov.br. Voltamos ao estúdio. Tchau, tchau. Felipe Santana, mais conhecido como Filipinho, da nossa redação. Obrigada pelas dicas e pela participação aqui no nosso jornal. Olha só, pessoal, no próximo bloco, não sai daí, hein? Tem as nossas dicas na Agenda Cultural para você programar o seu final de semana. E mais uma matéria da série sobre o centenário de Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. O intervalo, você já sabe, é rapidinho. A gente volta já. Estamos de volta com o nosso Alba Notícias. E para começar esse bloco, a gente já vai esquentando o seu final de semana. Não é mesmo? Boa ideia, né? Se você gosta de Raul Seixas, vai ter live solidária no sábado em homenagem ao artista. Mas essa dica é apenas uma das várias dicas na nossa Agenda Cultural. Confere aí. O show de Marculino e seus belezas, em homenagem a Raul Seixas, nesse sábado, arrecada doações para o complexo de bairros do Nordeste de Amaralina. O artista será honrado em live solidária Viva o Raul! a ser transmitida pelo YouTube do grupo, com produção de Jade Sonora. O show ocorrerá diretamente do palco do Teatro Sese do Rio Vermelho e conta com a parceria do Nordeste Eu Sou. E olha que novidade! A segunda edição do Festival Oxente de Polidense acontece também neste sábado, com homenagem ao Carnaval. O público poderá acompanhar o evento ao vivo pelo YouTube. A proposta é levar para o palco do Teatro Vila Velha um Carnaval fora de época. Acompanhe! E os moradores da cidade de Juazeiro têm uma novidade, o Memorial Casa da Bossa Nova, que reabriu para visitação. O museu reúne uma coleção de fotos, discos e vídeos, que conta a história do pai da Bossa Nova, o baiano João Gilberto. Além do ritmo musical que lhe deu projeção em todo o país e no mundo, a exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, seguindo os protocolos de segurança sanitária. Em mais uma edição online, por causa da pandemia do novo coronavírus, o tradicional Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo tem início hoje, dia 19, apresentando 200 filmes de 39 países. A mostra é gratuita e acontece até o dia 29 de agosto. A direção do festival é da produtora cultural Zita Carvalhosa. Entre os 200 filmes, 116 são títulos brasileiros. Que maravilha! Quantas dicas, hein? É só escolher a opção. E olha só, a TV UESB está produzindo uma série de matérias sobre o centenário do patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Ele, que é pernambucano de Recife, considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia mundial. A obra de Paulo resiste ao tempo e continua a guiar milhares de educadores mundo afora. Olha só essa série. No ano do centenário de Paulo Freire, resgatamos na memória e na história a sua trajetória, que deixa para o mundo lições de como pensar a educação para além do espaço escolar. É revisitar os ensinamentos para combater uma educação excludente e elitista. O diálogo estava sempre presente na sua metodologia. Afinal, o educar, ensinar é uma troca constante de conhecimento e aprendizado. E a chegada de Paulo Freire em São Paulo e, portanto, a possibilidade de colocar a educação de jovens e adultos na pauta das políticas públicas é, de fato, uma mudança de paradigma. Meu vínculo com a educação popular é esse esforço que a gente faz até hoje de pensar a educação popular enquanto política pública. O Paulo, eu o encontro muito nos meus pais, eu costumo sempre dizer isso, porque o meu pai só estudou até o quarto ano e foi professor naquele contexto, e minha mãe estudou até a segunda série. Foram as oportunidades que eles tiveram nesse contexto de exclusão social e de desigualdade social que eles estiveram submetidos, especialmente naquele momento histórico. Minha mãe era muito visionária, ela acreditava muito no poder da educação, de que nós deveríamos continuar estudando, etc., tanto que ela muda de lugar, porque a escola no contexto da zona rural onde nós morávamos só tinha até o quarto ano, até a quarta série antiga. Então, a gente vai para uma outra instância, que é a instância hidromineral de Caldas do Jô, para continuar nosso processo de escolarização também, muito incentivado pela marca de minha mãe. Paulo Freire acreditava ser possível ter asas e alçar grandes voos, mesmo em realidades adversas, além de ser um grande personagem da educação em vários programas de formação e eventos em geral. Sua obra resiste ao tempo e guia milhares de educadores pelo mundo afora. O encontro com Paulo Freire tem me acompanhado no percurso da minha vida quase toda, porque nos anos 70, quando o Freire estava no Chile, eu levei um curso de alfabetização de um brasileiro que estava no Chile e que tinha um método de alfabetização interessante. E peguei esse curso e tinha que fazer uma prática e comecei com cinco senhoras de uma favela no Lima, em Peru, eu sou peruano de origem. E aí comecei, depois fui para o campo, trabalhei durante quatro anos de alfabetizador no campo, utilizando toda a sua proposta metodológica do método de alfabetização, um momento de tomada de terra, de luta pela reforma agrária, etc. Então, esse tema da construção da consciência, organização, a participação foi muito importante nesse período, eu era muito jovem nesse momento, e essa leitura de Freire me abriu a uma forma de encontro com as pessoas diferente. que, na verdade, um educador tem que escutar, tem que aprender a escutar. E esse processo da alfabetização foi um processo em que a gente se alfabetizou, eu me alfabetizei com elas. Eram as pessoas do campo que com suas histórias, suas músicas, seus dores, suas esperanças, suas expectativas, num momento de mudança muito grande que estávamos vivendo. Paulo Freire é uma referência no cenário educacional, os seus ideais de emancipação, cidadania e justiça social precisam ser reforçados. No ano de 1988 ele lançou o livro A Importância do Ato de Ler e traz consigo algumas expressões como a leitura de mundo precede a leitura da palavra e nos convida a refletir sobre os inúmeros ataques que vem sofrendo a nossa educação. Por que lembrar Paulo Freire? O seu legado não é a memória do passado e sim do presente. Hoje temos mais oprimidos do que na década de 60. São oprimidos os indígenas, negros, quilombolas, camponeses, ribeirinhos, mulheres, professores. A pedagogia de Paulo Freire se torna extremamente atual porque a opressão nos novos tempos também continua. Paulo Freire, a minha aproximação com o Freire ocorre especialmente no final da graduação de pedagogia dos livros de 92. Quando eu começo a ler a pedagogia do oprimido e nas primeiras páginas tem algo que me chama a atenção, que ele chama de primeiras palavras, que é um chamamento de onde você quer estar no mundo, qual o seu lugar no mundo. Quando ele diz que aos esfarrapados do mundo, junto com eles a gente sofre e junto com eles também a gente luta. E eu sou uma mulher negra que nasci no campo, na roça, e ao longo do meu percurso humano e formativo a educação sempre foi como prática da liberdade. Eu não tinha nem consciência disso, mas os meus pais eles visionaram isso, eles perceberam que a educação poderia ser o divisor de águas diante de tanta escassez de direitos. Criador de uma pedagogia viva, Paulo Freire concebeu a educação como apropriação da cultura e teorizou uma prática pedagógica alicerçada na conscientização dos cidadãos por meio do diálogo entre educadores e educandos. Não é possível sonhar sem boniteza, sem moralidade e sem opção por isso. Maravilha! Mais uma reportagem brilhante, muito obrigada, parabéns a toda a equipe da TV UESB e muito obrigada também por essa parceria, por mandar para a gente tantas matérias lindas que abrilhantam ainda mais a nossa programação. Com essa matéria a gente fica por aqui, você já sabe que pode rever as nossas matérias e acompanhar também a nossa programação nas redes sociais. Tem o nosso canal no YouTube, o Instagram, Facebook e o site al.ba.gov.br. Para rever o nosso jornal na TV, fique ligado na reprise do Alba Notícias sempre às 7 da manhã. A gente se vê na sexta-feira com um resumo do que foi notícia aqui no Legislativo Baiano. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.